Olá pessoal, tudo bem com você? Eu estou aqui hoje para mais uma dica de Excel. Você sabe criar relatório com o uso da tabela dinâmica? Não sabe? Bom, fique comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar um recurso totalmente poderoso que vai te ajudar e facilitar na criação de relatórios no Excel. Vamos lá? Planilha a tela! Bom pessoal, olha a nossa planilha aí. Então hoje, pessoal, a gente vai conversar sobre criação de relatório no Excel e fala de um recurso muito interessante, a tabela dinâmica. Nessa semana a gente vai ter um outro vídeo onde a gente vai criar um relatório com o uso de funções do Excel, com fórmulas para você aprender tanto de um modo quanto de outro. Tudo bem? Então vamos pegar nossa planilha 1. Olha só. Nós temos aqui, pessoal, uma tabela bem simples que eu fiz que é para fins didáticos, para você entender como que a gente pode trabalhar com Excel na criação de um relatório, entender o que você pode trabalhar, tá? Então aqui a gente tem o período, o ano, a produção e o dólar negociado. Você vai falar dólar negociado? Sim. Essa quantidade de produção foi negociada a esse valor de dólar, né? Então, por exemplo, qual que foi o faturamento no mês de janeiro nesse valor aqui que foi negociado? Então você vai ter que aprender algumas coisinhas que a gente vai ensinar aqui para vocês, tá? O campo de período de ano também são dois campos que a gente vai entender alguns outros recursos da tabela dinâmica que podem ajudar aí a resolver algumas situações bem interessantes, ok? Mas antes de continuar, deixa eu me apresentar a você. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. E isso que eu estou ensinando é sobre tabela dinâmica na criação de relatórios no Excel. Você quer aprender mais? Que tal conhecer o curso de Excel Online? Olha só. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. www.cursodexcelline.com Nosso curso aprende isso e muito mais, além de contar com o meu apoio, para te ajudar a aprender Excel. É a primeira vez que você está no canal? Clica no botãozinho de inscreva-se. Clique no sininho para ativar as notificações, porque todo dia tem uma dica nova de Excel. Se você estiver visitando o nosso site, www.cursodexcelline.com Converse com a nossa equipe no atendimento. Seja no zap ou no chat de atendimento que está localizado lá no rodapé do site. Isso mesmo. Tem a Juliana, tem o Kevin, conversem com eles. E pergunte, tem cupom hoje? Quem sabe há um cupom sendo a tua oportunidade de aprender Excel com um valor diferenciado e exclusivo para você que está acompanhando esse vídeo. Agora, vamos retomar. Bom, o que a gente vai fazer? O primeiro passo, pessoal, é entender que a tabela dinâmica vai te ajudar a você elaborar essa tabela. Então, olha só. Vou dar um clique aqui em uma célula qualquer. CTRL, asterisco, faço a seleção da tabela. Inserir, tabela dinâmica, tabela intervalo. Vou jogar em uma nova planilha. Vou dar OK. O que ele fez? Ele criou uma área e criou aqui uma caixinha de diálogo conosco para montar esses campos da tabela dinâmica. Então, se eu pegar o campo período, arrastar para a linha, e pegar aqui, produção, colocar em valores, o que ele fez? Ele fez a soma da produção por mês. Vamos voltar na planilha 1. Janeiro, pegou janeiro de 2021 e somou com janeiro de 2022. Se eu pegar a planilha e pegar o ano e colocar em coluna, repare agora que com o lançamento dos anos, nós temos o desmembramento dessa informação. Bacana, né? Quer aprender um outro recurso bem interessante? Eu vou lá na análise da tabela dinâmica, utilizar segmentação de dados, e vou colocar ano, e vou dar OK. Se eu clicar em um ano, ele lista agora a tabela do ano. Bacana, né? Só que eu posso clicar aqui nessa tabela e tirar a informação de ano da coluna, ficando agora algo mais interessante. Vamos fazer o seguinte. Vamos lá na planilha da tabela, da tabela base. Nós temos aqui essas informações. Que tipo de relatório que a gente pode elaborar? Um relatório precisa ter diversos gráficos? Não. Ele precisa ter a informação que o chefe pediu. Tá bom? Então, olha só. Se o chefe não pediu nada, eu vou entregar um relatório para ele entender essas informações que a gente tem aqui. Vamos lá. Planilha. Ok? O que eu vou fazer agora aqui? Vamos colocar aqui, bonitinho. Aqui a soma de produção. Tá bom? Eu vou fazer um gráfico. Vou vir aqui e inserir. E vou fazer, ó. Um gráfico de colunas. Esse gráfico, vou fazer uma limpeza nele. Então, aqui, ó. Gráfico dinâmico. Botões de campo. Eu vou ocultar tudo. Vou clicar no total. Vou tirar o total. Os valores daqui, ó. Do rótulo. Vamos tirar dos eixos. Aqui, ó. Linha. Vou tirar. Ficando um gráfico mais limpo. Tá bom? E vamos colocar o gráfico aqui, ó. Aqui do lado. Ok? E essa segmentação. Vou clicar na segmentação. Vou trazer aqui para o lado também, ó. Deixa aqui. Depois eu vou acertar ela de um melhor modo. Tá bom? Então, o que eu tenho aqui, ó. Nós temos agora aqui uma área, né? Que é responsável pelo gráfico. E vamos deixar isso com uma cara mais interessante já já. Mas vamos voltar lá. Você viu que nós temos outros campos, como o dólar negociado. Tudo bem? Aí você vai falar, mas professor, teve 2.970, mas eu não sei o valor da peça. Não está colocado nesse item, né? Dessa peça. Vamos fazer uma suposição. Tá bom? Suposição. Vamos imaginar que esse dólar negociado seria o valor de um dólar cada peça dessas. Então, se é um dólar isso, quanto que seria isso vezes isso? Seria o valor de faturamento. Tá bom? Vamos pegar aqui a planilha 2. Então, como que eu faria isso aqui no nosso Excel? Olha só. Eu teria que fazer um recurso, pessoal, que se chama campo calculado. Então, vou voltar aqui na análise da tabela dinâmica. Campos. E vou fazer aqui, ó. Campo calculado. O que eu vou chamar? Eu vou chamar de faturamento. Tudo bem? Esse faturamento vai ser o quê? Produção vezes o dólar negociado. Tá? Cliquei duas vezes aqui, ó. Prontinho. Vou dar OK. Acabei de criar esse campo. O que aconteceu agora? Nós temos a soma de faturamento. Nós temos o faturamento em reais da produção dessas peças. Supondo que um dólar custaria cada peça dessas. Tudo bem? Então, vou pegar aqui a página inicial. E vou agora, ó. Formatar. Bacana, né? Mas você deve pensar, poxa, professor. Tá, as duas informações estão legais, bacanas, mas no gráfico não ficou legal. O que a gente pode fazer? Olha só. Vou dar um clique aqui nessa tabela. Análise da tabela. Mostrar. Lista de campos. Vamos tirar o campo do faturamento. Tudo bem? Então, vou deixar a tabela aqui. Vou colocar agora aqui o gráfico. E essa tabela eu vou copiar ela. Após tabela copiada, o que eu vou fazer? Vou clicar aqui numa outra área. E vou dar um CTRL V para colar. E aí, eu vou começar agora a fazer algumas manipulações. Por exemplo, deixa eu tirar essa segmentação para cá, ó. Tá vendo que tá como soma de produção? Eu vou tirar a soma. E vou colocar o faturamento. Em seguida, já vou fazer aqui um gráfico, ó. Fazer uma limpeza visual nesse gráfico. Do mesmo modo que eu fiz no outro. E vou levar essa informação aqui para baixo. Tá? Essa tabela que a gente fez, pessoal. Eu vou selecionar ela. CTRL X, recortei. Vou vir aqui para baixo. Vou dar um CTRL V, colei. Tá bom? A segmentação, ó. Vou clicar nela. Vou vir aqui na parte de segmentação. Vou colocar em duas colunas. E aqui, ó. Configuração da segmentação. Eu vou ocultar o cabeçalho. Ficando apenas o botãozinho, ó. Tá bom? Se eu pegar aqui a linha 1, ó. Botãozinho direito, eu vou inserir mais uma linha. Coluna A, selecionei. Vou inserir uma outra. Tá bom? E aí vai ficar mais ou menos assim, ó. A composição do nosso relatório. Tá? O que que é interessante aqui, eu vou ocultar a página inicial, acertar o posicionamento dos objetos, pra você ver que o relatório é diferente de um dashboard. Você deve estar pensando, poxa, por que o professor fez um dashboard? Não é o nosso intuito. Nosso intuito é fazer um relatório. E esse relatório fica fácil pra pessoa clicar, olhar a informação. Alguns podem dizer, ah, mas isso daí é um dashboard simples. Sim, pode ser um dashboard simples. Mas é um relatório apenas pra pessoa olhar essas análises que são simples demais. Ok? Então, olha só. Aqui, pessoal, não tá, ó. Aqui, ó. Você pode digitar período, tá bom? Eu acho que tava com o rótulo de linha aqui, já coloquei como período, tá bom? Período aqui também. Aqui, ó. Soma de produção. Aqui, ó. Total de produção. Ou, QTD de produção. Qualidade de produção. Aqui, ó, soma de faturamento, ó. Faturamento total. Você pode deixar isso um pouco melhor, essa informação. Vamos clicar aqui na tabela, ó. Ele tem a opção de design. Ele tem alguns modelos aqui, ó. Que você pode achar mais interessante pra colocar, ó. Olha lá, ó. Tem diversos modelos, gente. Que não falta é modelo, tá bom? Vou colocar esse azulzinho aqui, ó. Vou clicar na outra. Design. Vou lá. Utilizar o mesmo estilo. Tá bom, ó. O gráfico, pessoal. Vou colocar ele aqui, ó. Ao lado. Vou ajustar, ó. Pra ocupar mais ou menos uma altura e uma largura semelhante à área de tabela. Largura nem tanto, mas a altura. Ok? E aqui a gente muda a informação, ó. Total de produção. Vou mover o título pra cá. Este gráfico, ó. Você vai pensar, poxa, será que dá pra colocar uma cor nele, professor? Vamos colocar, ó. Uma cor no gráfico. Colocar esse azul. E essas barras aqui, ó. Vou clicar nelas. Barras ou colunas, tá? Coloca no outro tom de cor, ó. A informação do texto, ó. Vou clicar. Página inicial. Vamos mudar a cor da fonte, ó. Do gráfico. Deixa eu ver se agora aparece aqui, ó. Não apareceu ainda. Deixa eu pegar aqui, ó. É que ele tá pegando o rótulo, né? Pronto. Agora ele pegou a área do gráfico. Adicionar um rótulo de dados. Ok, ó. Você tem a informação um pouco melhor. Alguém vai falar, mas professor, eu posso utilizar o gráfico de colunas ou utilizar o gráfico de linha? Pode. O gráfico de linha também pode ser utilizado pra esse exemplo. Eu vou dar um Ctrl N aqui no título. Tá bom? E o mesmo padrão que eu criei ali em cima, eu vou fazer aqui embaixo. Tá bom? Olha lá. Vou ajustar a largura, a altura. Ok, ó. Vamos lá, ó. O formato dele, ó. Vamos colocar lá a cor de preenchimento, né? O azul, né? E depois aqui as barras e colunas a gente coloca no outro tom de cor. Opa, esse daqui não, né? Aqui lá. Tá usando. Vamos mudar a fonte, ó. Clica aqui na área do gráfico. Ó o Azinho, ó. Total de faturamento. Mesa, mesa, ou só total de faturamento pode ser também. Ó lá, ó. Vou dar um Ctrl N. Vou clicar no gráfico, ó. Vou diminuir um pouquinho mais aqui na parte inferior. E vou adicionar um rótulo de dados. Ok, ó. Ó lá que bacana. O que mais eu posso fazer, ó. Vou pegar aqui o Exibir, ó. Mostrar, eu vou ocultar, ó. As linhas de grade e a barra de fórmulas. Tá bom? Agora a gente coloca aqui, ó. Relatório de produção. Tá? Vou pegar a página inicial. Vou aumentar um pouquinho mais o tamanho, ó. Coloca aqui no negrito. Vou pegar essa linha 2, ó. Fazer uma brincadeira. Vou colocar aqui, ó. Na cor escura. E na fonte clara. Esse botãozinho que a gente tem aqui, ó. Vou lá na segmentação. Eu vou verificar se tem um estilo interessante. Por exemplo, ó. Tem esse azul aqui, ó. Aí eu posso, ó. Diminuir o tamanho. Aí agora vai falar. Poxa, não tá tão legal, professor. Vamos fazer o seguinte. Botãozinho direito sobre ele. Vou duplicar. Eu vou fazer algumas configurações visuais. Então, por exemplo. Eu vou lá em formatar, ó. O preenchimento eu vou colocar, ó. No preto. Vamos pegar aqui, ó. Formatar ainda. A fonte, ó. Eu vou diminuir a fonte para o tamanho 10. E vou dar... E a cor da fonte é no branco. Vou dar OK. Aconteceu nada. Aconteceu sim. Eu acabei de criar um estilo aqui, ó. Personalizado, ó. Olha lá, ó. Ou eu aumento aqui, né. Aí eu centralizar, ó. Essa informação. E aqui depois, ó. A gente ajusta, ó. Aí eu vou pegar agora aqui, ó. Segmentação. Vou nessa opção novamente. Só que agora eu vou no modificar. Formatar eu vou tirar a borda, ó. Vou colocar nenhuma. Nenhuma. Ok. Ok. Ficou agora com uma cara de botãozinho. Só deixa eu colocar tudo na mesma cor aqui, ó. Para ficar melhor, ó. Olha lá que bacana. Então agora basta escolher, né, ó. Bonitinho. O que eu posso fazer? Eu vou clicar na linha 3. Vou na guia Exibir. Congelar painéis. O que que aconteceu agora? Se a pessoa rolar aqui, ó. Ela vai para a parte do faturamento, ó. Olha que bacana. Bem simples, bem fácil. Você não precisa ficar reinventando a roda. Utilize o conhecimento que você tem para criar uma solução. E como eu falei para você lá no início do vídeo, eu ia trazer de dicas sejam fáceis, simples e até algumas dicas um pouco diferentes que vocês não estão acostumados. Como, por exemplo, criar um campo calculado. Olha que bacana. Caso você queira alterar o gráfico, eu vou clicar nesse gráfico, ó. Vamos pegar aqui, cadê? O formatar, ó. Formatar não, design, perdão. Tem aqui, ó. Alterar tipo de gráfico. Vou pegar um gráfico de linha com o marcador, ó. Acabou de alterar. E aí eu teria que fazer, ó. A alteração dos elementos. Tá, ó. Olha lá que bacaninha. Uma outra possibilidade, se você quiser fazer algo parecido. E aqui, né, se você reparar, deixa eu pegar o exibir, ó. Mostrar. Com o tabarra de título. Fica quase... Opa, o professor tem um trava-língua. Fica quase que um sisteminha, né, ó. O pessoal vai abrir, já vai estar aqui, ó. Só pra clicar e começar a trabalhar. Bom, pessoal. Esse foi o conteúdo de hoje. Espero que você tenha gostado. Que tal dominar o Excel? Faz o seguinte. Visita o link do curso que está fixado no primeiro comentário e na descrição do vídeo. E converse com a equipe no atendimento. Tem cupom hoje? Quem sabe tenha a oportunidade que tanto você deseja em aprender Excel de verdade? Converse com a nossa equipe no atendimento. Fico por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, professor Michel, pela sua didática e passar seus conhecimentos de forma clara e objetiva. Tudo que eu sei hoje de Excel foi graças ao seu canal do YouTube, ao seu curso de Excel. Obrigado por tirar sempre as dúvidas de forma clara e objetiva, não importando a hora. que Deus possa lhe proteger sempre, lhe abençoando, ao Senhor e sua família. Muito obrigada. E olha, recomendo seu curso. Super recomendo a todos que me procuram. e aí a todos que me procuram.